Queremos morar aí contigo aí no céu, Deus, tudo aquilo que nos prende, Senhor, queremos largar e grudar a Ti, Senhor, nesta noite Queremos, Pai, sentir o sol é natural nesta noite, Deus, não admite o Senhor sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor Queremos sair daqui, Senhor, renovados, purificados, Senhor, e com a certeza, Senhor, que queremos morar contigo lá na glória, Pai Aleluia, salva, Senhor, essa família, salva minha família, salva meu filho, salva minha mãe, meu pai, salva, Senhor, a minha casa Aleluia, o diabo tem sem faro, Senhor, muitas almas, o diabo tem sem faro, Senhor, muitas, muitos dos meus parentes estão em casa, Senhor Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos nascer de novo, Senhor, uma criatura nova, Senhor, renascendo em Cristo Jesus Aleluia, com a diferença, Senhor Nos perdoa, ó Pai, se pecamos contigo Nos perdoa, Senhor, se erramos contigo, Senhor Mas nesta noite, Senhor, eu sei que Tu me perdoa Pois eu estou arrependido, Senhor, do que fiz, ó Pai Aleluia, Deus manda te dizer, irmão, que Ele te ama muito Ele te ama muito Ele te quer lá com Ele Aleluia, não desista, se está difícil Aleluia, é porque você vai vencer Se está difícil, é porque tem bênção pra tua vida Se está difícil, Aleluia O diabo sabe do projeto que Deus tem na tua vida Aleluia, mas não desiste Aleluia, Aleluia Uma nova história, um novo caminho, Deus está escrevendo na tua vida Aleluia, levando as tuas mãos, irmãos Aleluia, juntos agora Aleluia, foi os homens e as mulheres Agora juntos, uma só voz, num só coração Aleluia, prepara teu grito de glória a Deus aí Aleluia, Aleluia Vou contar três, e você dá teu grito de glória a Deus Aleluia Um Aleluia O diabo já caiu por terra Aleluia Dois Aleluia O anjo está vindo pra cabeça, a tua mão Aleluia Prepara o glória a Deus aí É três Glória a Deus Aleluia, Jesus Cristo Louvado seja Deus E as palmas pra Jesus Amém